Pessoal, boa noite. Eu vou esperar entrar mais pessoas aí, fazer um bate-papo aqui com vocês, para falar rapidamente sobre o processo que é movido contra mim no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, comentar sobre o resultado de hoje e dizer para vocês os próximos passos, o que a gente pode fazer daqui para frente, se existe realmente a possibilidade de a gente não ser punido, enfim. Toda essa questão envolvendo esse processo de cassação, só vou esperar mais pessoas entrarem aqui. E eu queria pedir a vocês que vocês compartilhassem essa live para ela chegar para mais pessoas. Eu sempre digo isso aqui, às vezes fica até cansativo, algumas pessoas me criticam por isso, mas eu sempre falo, senta o dedo aí e compartilha essa live, porque quando eu entro você é avisado que eu estou online, mas quando você compartilha, os seus amigos também são avisados que eu estou online. Então eu queria te pedir para você que está me assistindo aí, que você compartilhasse essa live aí na sua linha do tempo. E eu já vou falar com vocês sobre o processo, eu só estou fazendo aqui o mesmo que eu pedi vocês para fazerem, eu estou compartilhando a live aqui no meu perfil e já vou conversar com vocês aqui. Vocês viram que hoje foi o julgamento, o processo poderia ter sido arquivado hoje, infelizmente nós perdemos. Eu vou contar aqui para vocês quem votou a nosso favor. Infelizmente nós fomos derrotados por 10 a 5, 11 a 5, melhor dizendo. Tiveram 11 votos contrários a nós e 5 votos pela minha absolvição. Então a gente perdeu e perdeu feio. Essa é a verdade, a gente tem que admitir quando é derrotado. E hoje nós fomos derrotados e foi uma derrota feia, mas se Deus quiser eu mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha a convicção de que nós vamos conseguir reverter isso aí, porque Deus não desampara um justo, eu não fiz nada errado, eu não roubei o dinheiro do povo, enfim, não tem motivo nenhum para ter meu mandato caçado, não. Então eu tenho fé sim, eu tenho esperança de que a gente vai conseguir reverter isso daí e vencer, no final de tudo vencer, que é isso que a gente busca. Vamos lá. Então, é... O processo foi aberto contra mim, um processo do Partido Solidariedade pedindo a cassação do meu mandato, porque tem muita gente que às vezes não acompanha a gente aqui todos os dias, todo mundo trabalha, tem seus compromissos, a gente entende. Toda hora eu vejo alguém me perguntando por que o Partido Solidariedade pediu a cassação do meu mandato, por que o Partido entrou com esse processo contra mim? Será que eu roubei algum dinheiro? Será que eu fui citado na Lava Jato? Será que eu fui mencionado em alguma delação? O que aconteceu, André? Ninguém é processado de graça. Bom, eu estou pagando um preço por ter mostrado como que acontecem as votações aqui dentro da Câmara. No dia 22 de agosto eu fiz uma live, eu estou fiscalizando prefeituras como fiscal do povo, estou aqui com um colete, esse colete eu não posso usar ele dentro do plenário, mas sempre que eu possa eu estou utilizando ele. E eu como fiscal do povo, eu fiscalizei várias prefeituras, e aí você mexe com gente poderosa, com prefeito, enfim. E eu também fiscalizo aqui dentro da Câmara dos Deputados, usando o plenário para falar, para mostrar como os deputados votam. E os deputados aprovaram uma lei que na verdade dificulta o trabalho do Ministério Público, o trabalho dos juízes, e eu fui contra isso. E quando eu fui sair publicamente contra essa lei, eu mencionei que aqui dentro da Câmara dos Deputados existem corruptos. Eu disse isso naquele momento na minha live. Eu disse o seguinte, olha, assim como todo e qualquer outro setor da sociedade, em uma das minhas falas eu inclusive dei o meu exemplo, eu falei, por exemplo, eu sou advogado. Dentro da OAB existem advogados honestos, de bem, íntegros, e existem bandidos que utilizam da profissão para roubar. Ainda dei esse exemplo. E aí eu disse o seguinte, aqui na Câmara dos Deputados é a mesma coisa. Aqui tem muito deputado de bem, muito deputado honesto, trabalhador, que se esforça, que dá o seu melhor. Mas também tem muito bandido, muito corrupto. Foi isso que eu falei. Por conta dessa fala, eles pegaram essa fala, o Solidariedade pegou essa fala, para pedir que eu seja caçado, que eu tenha o meu mandato caçado, porque segundo o Solidariedade, não existe dentro da política brasileira ninguém que seja corrupto, que seja ladrão, que seja bandido, que então, quando eu falei isso, eu ofendi eles. Pessoal, nós estamos com audiência muito alta, eu já vou falar sobre os próximos passos, só rapidamente aqui, desculpa falar de novo, mas você que está me assistindo agora, que entrou, olha bem para mim, presta atenção, porque é importante o que eu vou falar agora. Para de digitar só um minutinho e presta atenção. Quando eu entro online, meus amigos são convidados para participar da live. Quando você compartilha, os seus amigos também são. Então eu queria pedir a você que entrou agora, por favor, clica no botãozinho compartilhar, sabe por quê? Essa aqui é a única arma que eu tenho, são as minhas redes sociais, é o meu Facebook, meu Instagram, e é por isso que eu insisto tanto nesse assunto. Hoje eu dizia isso com um colega, os deputados da esquerda, quando eles vão para o Conselho de Ética, eles não se preocupam tanto, porque eles sabem que a esquerda é unida e vai defendê-los, PCdoB, PSOL, Partido dos Trabalhadores, vão em defesa deles. Quando um deputado da direita vai para o Conselho de Ética, ele também fica tranquilo, porque ele sabe que a direita vai defender ele, PSL, PMDB, PSDB, eu sou um deputado que não tenho a direita nem a esquerda, eu só tenho vocês, eu só tenho o povo, então eu preciso da força de vocês, a força que eu consigo demonstrar que eu tenho, ela vem através de vocês, então eu queria pedir muito, se você realmente me apoia, se você é contra esse processo de cassação, todo mundo que é contra esse processo de cassação, clica agora no botãozinho de compartilhar aí, compartilha na sua linha do tempo, compartilha nos grupos da sua cidade, compartilha muito para todo mundo ver, porque agora está essa briga aí de Bolsonaro, que é Marielle, Bolsonaro, PT, PSL, e aí está tomando os noticiários, e a gente está correndo o risco de ter um deputado punido aqui no Conselho de Ética, sem ninguém o Brasil nem fica sabendo o que está acontecendo direito, então você que está me assistindo, eu faço esse apelo, a arma que eu tenho é o seu apoio, a arma que eu tenho são as minhas redes sociais, é o meu trabalho, é o povo, então clica em compartilhar nessa live aí, explode essa live para o Brasil inteiro, por favor, essa é a maneira que você pode me ajudar nesse momento, mas vamos lá então, então o Partido de Solidariedade, entrou com a representação no Conselho de Ética, o partido pede a cassação do meu mandato, por eu ter denunciado casos de corrupção nas prefeituras, e falar que aqui na Câmara tem bandido, tem corrupto, o partido disse que não existe nenhum bandido na Câmara, e por isso entrou com a representação contra mim no Conselho de Ética, que a representação é essa, que pode culminar com a cassação de um mandato, de um deputado eleito por 180 mil mineiros, eleito de forma legítima, e aqui agora eu vou abrir um parêntese aqui, para fazer algo que eu não costumo fazer, eu não sou de me vitimizar, porque eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, não pela minha origem, eu não tenho nenhuma vergonha da minha origem, de onde eu vim, pelo contrário, eu tenho orgulho, mas eu não utilizo, eu não falo muito para não me vitimizar, porque como eu disse, eu quero ser reconhecido pelo que eu sou, pelo meu trabalho, não pela minha origem, não porque eu não quero que ninguém tenha dó de mim, mas nesse momento a gente precisa falar, eu vim sim na vida com muita dificuldade, eu sou filho de um cadeirante com uma doméstica, eu vim de família pobre, eu consegui minha bolsa de estudo com muito sacrifício, consegui uma bolsa de estudo para alunos carentes, e através dessa bolsa de estudo, essa bolsa de estudo aliada ao meu trabalho como cobrador de ônibus, um trabalho humilde, mas que eu me orgulho de ter feito, porque foi ele que me permitiu me formar como advogado, ele minha bolsa de estudo, eu me formei advogado, e comecei a defender pessoas carentes, pessoas doentes nas filas do SUS, hoje um deputado citou lá no conselho, que eu respondo processos, e eu respondo, mas eu tenho orgulho, processo por calúnia e difamação, eu respondo processo por denunciar pessoas que cometeram irregularidades, essas pessoas se sentem ofendidas e entram na justiça, então eu quero dizer o seguinte, eu tenho muito orgulho da minha origem, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, e eu cheguei aqui com muita dificuldade, eu fui um dos deputados que fez a campanha mais barata do país, eu gastei na minha campanha cento e poucos mil reais, dinheiro que se gasta para a campanha de vereador, o gasto que eu tive, foi dinheiro que se gasta com a campanha de vereador, eu fui eleito deputado federal, sabe por quê? Porque as pessoas confiaram em mim, porque quando eu falo, eu olho no olho do eleitor, eu não minto, eu não faço coisa só para jogar para a plateia, por exemplo, todo mundo sabe que eu não abro mão do que eu tenho direito aqui no gabinete, só que eu uso para o povo, eu ia ganhar um milhão de votos se eu começasse a abrir mão de verba de gabinete, de assessor, de gasolina, de salário, eu não abro mão, sabe por que eu não abro mão? Porque o trabalho está na Bíblia, está na palavra de Deus, o trabalho para quem, o dinheiro, o salário, o salário de quem trabalha é digno, ele é honrado, ele é de Deus, e eu trabalho, eu disse há uns dias, umas pessoas me criticaram, mas eu repito, não tem ninguém aqui nessa casa que trabalha mais do que eu, pode ter que trabalhe igual, mas mais não tem, sabe por quê? Porque eu trabalho 365 dias por ano, quase 24 horas por dia, então eu tenho honra para receber o meu salário, eu não tenho problema em receber meu salário, então eu não abro mão do salário, eu não abro mão de verba, sabe por quê? Se eu abrir mão, por exemplo, do dinheiro que eu tenho de gasolina, o dinheiro que eu tenho para viajar, esse dinheiro volta para a União, esse dinheiro não vai para construir hospital, não vai para construir escola, se fosse para isso, eu devolvia, mas não vai, volta para a União, que pode dividir, inclusive, entre os partidos políticos de novo, e pode acabar indo para algum partido, então eu uso o dinheiro do povo, para o povo, eu gasto para rodar Minas Gerais inteiro, para rodar o Brasil, inclusive eu vou estar em Porto Alegre amanhã, porque eu sou relator da questão dos agrotóxicos, e lá está muito avançado o estudo nessa área, eu estive em Manaus há 15 dias atrás, e eu tenho rodado Minas Gerais muito, então eu uso para trabalhar, por que eu estou dando esse exemplo aqui, o que tem a ver isso com o assunto da cassação? para dizer para vocês que eu sou fiel ao que eu sou, independente de se ganhar ou de não ganhar voto, e às vezes a gente se assete sim, mas é a minha maneira de ser, eu fui eleito, eu vim de baixo como eu acabei de colocar aqui, porque eu sempre estive do lado do povo, eu nunca virei as costas para o povo, eu nunca neguei um atendimento de alguém que procurou meu escritório, pedindo para gratuitamente eu entrar na justiça, para conseguir para ele um exame, uma cirurgia, um medicamento, e quando eu precisei, o povo não me virou as costas também, eu não virei as costas para o povo, mas quando eu precisei, o povo também não me virou as costas, e eu tenho certeza que nunca vai me virar, muitos me disseram que, ah, você vai ver, quando você precisar o povo vai te virar as costas, mentira, mentira, eu perdi meu pai há 15 dias atrás, meu pai de criação, e foi uma comoção geral aqui nas redes sociais, o povo não me virou as costas, agora nesse processo de cassação, o povo também não me virou as costas, o povo está comigo, eu sou muito grato a isso, vou citar aqui agora então os próximos passos, muita gente entrando aí ainda, eu peço para quem não compartilhou ainda, vou pedir pela última vez, clique no botão de compartilhar, você que não compartilhou ainda, essa é a arma que a gente tem, a gente precisa mobilizar mais gente, mobilizar o Brasil inteiro, então eu peço a você, bom, os próximos passos agora, o processo hoje do relator, eu vou citar os nomes aqui, como que os deputados votaram hoje, compartilha aí gente, para mostrar para mais gente, clica em compartilhar, eu vou mostrar aqui, como que foram os votos dos deputados, vamos lá, foi da seguinte maneira, os votos dos deputados, quem votou, esses que eu vou citar aqui agora, são os deputados que votaram, contra o parecer do relator, é um direito deles, não estou falando que ninguém, estou xingando ninguém, é um direito deles, está dentro da democracia, está dentro do regimento, os deputados aqui que eu vou citar, o parecer do relator, que é o deputado JHC do PSB de Alagoas, foi a meu favor, então o relator do processo, ele leu, analisou as provas, e concluiu que eu não cometi nenhuma irregularidade, então ele pediu a minha absolução, perdão, que o processo fosse arquivado hoje, que encerrasse hoje, esse foi o deputado JHC, então que pediu aos deputados, aos demais deputados, que me absolvessem, que arquivassem o processo, mas aí 11 deputados votaram contra isso, contra esse arquivamento do processo, deputado Irã Gonçalves do PP de Roraima, deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro, deputado João Marcelo do MDB do Maranhão, deputado Luiz Carlos Mota do PL de São Paulo, deputado Eduardo Costa do PTB da Bahia, deputado Márcio Marinho do Republicanos da Bahia, deputado Márcio Gerri do PSB do Maranhão, deputado a doutora Wanda Milani do Solidariedade, deputado Diego Garcia do Podemos do Paraná, deputado Célio Moura do PT de Tocantins, e deputado Paulo Guedes do PT de Minas Gerais, como eu disse, faz parte da democracia, a opinião deles, esses foram os deputados que votaram contra o arquivamento, isso não significa que esses deputados vão ser a favor da minha cassação, eles podem talvez se defender uma outra pena, uma advertência, até apresentar um novo relatório pedindo a minha absorção, podem pedir minha suspensão, ou no último caso a cassação, mas hoje eles votaram apenas contra o parecer que me absolvi, agora o que eu quero frisar, que são os deputados que votaram ao meu favor, esse eu quero que vocês gravem bem os nomes, dos deputados que saíram em minha defesa, em defesa minha não, melhor dizendo, vou refazer minha palavra aqui, em defesa da liberdade de expressão, em defesa da democracia, os cinco deputados que entenderam, que eu tenho o direito de criticá-los, ainda que eu fale deles próprios, eles entendem que a liberdade de expressão, tem que estar acima de todo e qualquer, toda e qualquer questão pessoal, e eles votaram pelo arquivamento do meu processo, quem foram os cinco? Deputado JHC do PSB de Alagoas, deputado Tiago Mitrô do Partido Novo, e aqui eu quero fazer uma observação, Partido Novo que eu sempre ataco, sempre critico, inclusive o deputado Tiago Mitrô, citou isso na fala dele hoje, que ele foi vítima, entre aspas, das minhas críticas duras, dos meus ataques no plenário, mas que mesmo assim, ele defendia o arquivamento do processo, porque ele defende acima de tudo, a liberdade de expressão, então os meus parabéns, nunca imaginei que um dia, eu fosse elogiar o Partido Novo e parabenizar, mas eu tenho que fazer isso hoje, parabéns ao deputado Tiago Mitrô, deputado Tiago Mitrô, pela lição de democracia, que ele deu hoje no plenário, da comissão de ética, então os cinco deputados, que votaram a nosso favor, que votaram pelo arquivamento do processo, Tiago Mitrô, do Partido Novo, JHC, do PSB de Alagoas, deputado Flávio Nogueira, do PDT, deputado Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, meu colega de bancada, e o deputado Daniel Silveira, do PSL, também quero fazer um parênteses aqui, deputado Daniel Silveira, além de votar ao meu favor, utilizou a palavra, para fazer um apelo aos colegas, que votassem pela minha absolução, Daniel Silveira, do PSL, me causou estranheza, o posicionamento de alguns partidos, que no plenário, sempre pedem, pela liberdade de expressão, como por exemplo, PT e PC do B, me causou muita estranheza, porque são partidos, que sempre utilizam o plenário da casa, aqui, da Câmara dos Deputados, para defender a liberdade de expressão, para dizer que todo mundo, tem direito de falar o que quiser, mas os representantes, desses dois partidos, PC do B e PT, infelizmente, de forma lamentável, e surpreendente, eu confesso, votaram contra, não votaram a nosso favor, não votaram, pelo arquivamento do processo, então, pela última vez, só repassar, os cinco deputados, que foram a nosso favor, Tiago Mitrô do Novo, JHC do PSB de Alagoas, Flávio Nogueira do PDT, Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro, e deputado Pinheirinho do PP de Minas Gerais, esses foram os deputados, que votaram, pelo arquivamento do processo, quais os próximos passos, eu vou falar dos próximos passos, depois para finalizar, eu vou dizer para vocês, o que eu vou fazer, a partir de agora, bom, o processo agora, ele vai ser instruído, que a gente fala, então, eu vou ter oportunidade, de apresentar testemunha, e a acusação também, vai apresentar testemunhas, e aí vai ser dado o veredito, esse veredito, pode acontecer duas coisas nele, primeira opção, vir uma punição, que pode ser, advertência, suspensão de prerrogativas, que eu fico seis meses, sem poder falar, ou suspensão de mandato, eu fico fora do mandato, por seis meses, fecha gabinete, fecha tudo, o suplente toma posse, depois de seis meses, eu volto, e a terceira, a segunda opção, uma dessas advertências, é uma opção, a outra opção, é a cassação do mandato, se isso acontecer, o processo, o processo vai para o plenário, e aí, votação secreta, e se a maioria, se mais de 50% dos 513, votarem pela cassação, eu tenho o mandato cassado, está repreendido, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, senão eu continuo, mantendo a fé em Deus, o que eu vou fazer, a partir de agora, essa informação, na verdade, eu abri essa live aqui, para isso, a partir de agora, eu quero dizer para vocês, o meu novo posicionamento, eu não vou perder mais tempo, com isso, eu não vou continuar, gastando minhas energias nisso, eu não vou continuar, focado nisso, sabe por quê? porque o meu trabalho está parado, e o dinheiro continua caindo na conta, igual eu fiz uma live aqui, semana passada, mostrando o meu contra-cheque, o meu holerite, o dinheiro continua caindo na conta, nunca atrasou um dia, e o dinheiro que eu recebo, é muito, num país em que a maioria do povo, vive de um salário mínimo, um salário de 22 mil reais por mês, igual os deputados federais, incluindo eu, ganhamos, é muita grana, para não trabalhar, por isso que eu falo para vocês, ainda mais eu, que não abro mão de nada, de salário, de nada, eu tenho que trabalhar demais, e todo tanto que eu trabalhar, ainda é pouco, é pouco para justificar, esse salarão gordo, que eu recebo, e é pouco para justificar, a confiança, que vocês depositaram em mim, o carinho, que vocês têm por mim, o apoio, que vocês me dedicam, então eu tenho que trabalhar demais, eu não posso continuar focado, em processo de cassação, em brigar, em falar isso, falar aquilo, porque o tempo está passando, vocês estão, eu estou recebendo o dinheiro, dos impostos, sabe aquele imposto suado, que você vai lá e paga, todo mês, seu IPVA, pois é, uma parte dele, vem para pagar o nosso salário, aqui na Câmara, inclusive o meu, então eu estou recebendo, todo mês, eu preciso trabalhar, eu tenho que fazer valer, o dinheiro que vocês me pagam, a confiança, e o carinho, por isso eu quero dizer para vocês, que eu tomei essa postura, a partir de agora, eu não vou tocar mais, nesse assunto, o processo está nas mãos, do conselho de ética, que é presidido, por uma pessoa séria, íntegra, correta, então, eu confio, nesse conselho, e eu vou entregar, primeiro nas mãos de Deus, segundo na mão do conselho, está lá, acredito na integridade, dos que compõem o conselho, e acredito, que eles vão ter, o senso de responsabilidade, serão republicanos, e farão, aqueles que eles entenderem, ser o melhor agora, eu não posso continuar parado, focado só nisso, eu tenho um projeto, sobre os agrotóxicos, que eu sou relator, que está parado, eu tenho duas emendas, para ser apresentado agora, eu já consegui as assinaturas, vou apresentar na reforma tributária, eu sou um deputado que trabalha, eu não sou o cara, não sou youtuber não, igual teve um deputado que falou hoje, eu não fico aqui só na rede social, não, eu uso a rede social, para mostrar o meu trabalho, mas o meu trabalho existe, eu tenho conteúdo, eu tenho qualidade legislativa, para mostrar, eu produzo aqui dentro, eu já relatei vários projetos, já tive projeto de lei aprovado, eu dou resultado, para o povo brasileiro, eu justifico o salário que eu ganho, então, por conta disso, eu não vou ficar focado mais nisso, não vou tocar mais nesse assunto, o dia que tiver o julgamento final, eu entro aqui, só para mostrar para vocês, e falar qual foi o resultado, sabe o que, eu prefiro ficar mais, seis meses só no mandato, se for o caso, ou dois meses, mas trabalhando com dignidade, do que ficar mais um ano aí, enrolando, sem receber, sem trabalhar, recebendo sem trabalhar, então, não vou tocar mais nesse assunto, não vou focar mais nisso, eu tenho fé em Deus, que nós vamos conseguir vencer, não é um momento fácil, eu confesso para vocês, que não é fácil, estar aqui de frente, as câmeras com vocês hoje, não é fácil, estar fazendo essa live, eu pensei muito antes de abrir essa live, pelo horário, pensei até que eu pudesse me emocionar, mas fui forte, consegui me manter aqui duro, e dizer para vocês, que eu estou triste, eu não vou ser falso, eu não vou ser hipócrita, eu estou muito triste, eu confesso que eu acredito, que vocês também estejam, aqueles que defendem a democracia, que gostam do trabalho, que a gente tem feito, como fiscal do povo, também devem estar tristes, mas eu vou levantar a poeira, vou dar a volta por cima, minha fé em Deus, ela é inabalável, inabalável, ninguém vai retirar ela, amanhã eu já estou na rua de novo, estou na estrada, vou continuar viajando, vou continuar trabalhando, vou continuar rodando o Brasil, rodando em Minas Gerais, e confiando em Deus, deposito a minha confiança em Deus, mas a partir de agora, o meu foco é trabalhar, exercer o meu mandato, é emprestar contas para vocês, e eu vou continuar fiscalizando as prefeituras, principalmente de Minas Gerais, vou continuar sendo fiscal do povo, obrigado pela audiência, e é isso, obrigado, obrigado, obrigado pela força, por vocês estarem comigo esse tempo todo, eu não quero que vocês entendam como um recuo, eu não estou recuando, eu estou apenas focando no meu trabalho, naquilo que eu sou pago para fazer, que é servir vocês, e é isso que eu vou continuar fazendo, obrigado.